Bom, é isso aí. Agora eu estou aqui fora de casa e a gente vai começar a parte da pintura, da preparação. Como a gente vai pintar em plástico, primeiramente a gente tem que aplicar uma seladora de plástico para a tinta poder aderir, porque se pintar direto com a tinta no plástico, ele não pega, então eu vou dar só um exemplo aqui, depois eu vou fazer em todas as peças. Tem que aplicar bem de longe, tipo a distância de uns 25 cm, eu vou tentar aplicar aqui para vocês verem. Acabei aplicando mais na minha mão do que na peça, mas, tá beleza, vou esperar um pouquinho e aplicar outro demão, esperar secar. E depois da seladora a gente pode começar a aplicar a tinta. É isso aí, agora eu vou começar a pintura aqui das peças com a tinta preta, preto fosco. A gente vai fazer do mesmo jeito da seladora, aplicar de longe a primeira camada e depois a segunda a gente pode chegar um pouco mais perto. Agora eu vou aguardar uns 10 ou 15 minutos até essa primeira camada assentar. E aí eu já volto com a segunda demão. Bom, já passou um tempinho agora da primeira mão de tinta que eu acabei de dar. Ainda não preencheu por completo a peça, mas já criou uma camada para a gente poder passar a segunda mão agora, para ver que ficou até aqui bem lisinha. Esse aqui eu acabei pintando ferro, mas não tem problema. Essa aqui é a parte do painel. Agora eu vou passar a segunda mão aqui. A segunda mão pode ser com um pouco mais de detalhe, um pouco mais perto, mas não tão perto. Para a gente conseguir preencher a peça. E agora eu vou esperar mais meia hora, até essa camada assentar. E a gente vai passar para a próxima parte, que vai ser lixar a tinta com a lixa 1200. E é isso aí galera. Agora eu vou começar o lixamento lisinho lá com a lixa 1200. Só que antes eu queria mostrar para vocês como é que ficou depois da pintura. Todas as peças agora. Eu sei que é bobeira passar verniz por cima do preto fosco, mas eu gostei mais do acabamento que eu fiz em verniz nas outras peças do que esse jeito aqui lisinho. Se bem que fica bem legal também. Então essa aqui é a lixa 1200. Eu vou começar o lixamento agora com bastante água. Eu coloquei um pouquinho de detergente também. E a hora que eu terminar eu já vou direto para a aplicação de verniz. Bom, e agora chegou a hora de envernizar. E eu vou usar o verniz do mesmo jeito que eu usei a tinta. Duas camadas. A primeira bem espalhada. E a segunda com um pouco mais de detalhe. Dando mais ou menos uns 15 minutos entre as mãos. Então vamos lá. A primeira camada de verniz já assentou. Como dá para ver aqui. E agora eu vou passar a segunda camada. Carregando um pouquinho mais. Agora é só a gente esperar secar. Acho que eu vou esperar o tempo máximo já. Acho que é uma hora mais ou menos. Uma ou duas horas para poder dar um acabamento. Acho que eu vou ter que esperar até mais tempo. que é para o verniz secar completamente. E é isso aí. E é isso aí. Até que enfim. Agora a gente chegou na última etapa. Que vai ser o polimento. Eu queria que vocês dessem uma olhada. Essa aqui foi só no canto. Aqui é a do painel. Eu podia ter lixado mais ela. Porque ela ficou bastante pedacinho ainda. Em volta. Só que nunca é bom você lixar em canto da peça assim. Porque você pode acabar arrancando até a camada de tinta. Essa aqui provavelmente eu vou lixar mais. Porque ela ainda está muito brilhante. E essa daqui ficou um resultado bom também. Ainda está brilhante. Mas ficou melhor. Então agora. Eu vou lixar mais uma vez essa. Mas depois eu vou passar a massa de polir. Essa daqui é a número dois. O certo seria a três. Que ela é bem mais fina do que essa. Mas é bem facinho aplicar ela também. Você só vai. Passar um pouco da. Da massa em cima da peça. Com o algodão. E aí vai ficar circulando na peça. Bastante tempo até. Começar a voltar o. O brilho que tinha. Eu acabei passando demais aqui. Esse algodão está desfiando tudo. Mas eu vou fazer isso daí. Daqui a pouco a gente volta já com o. Resultado final. Caramba galera. Dá só uma olhada. Uma dessa parte ficou muito bom. Depois do polimento. Dá para ver que ficou bastante furinho aqui do verniz. Que eu não lixei direito. Mas acho que para um trabalho feito em casa. Ficou muito bom. É incrível a diferença que faz depois que você dá o polimento. A peça fica brilhando muito mesmo. Essa daqui eu só poli metade dela. Para você ver como que fica. Como que é antes. E como que fica depois. A diferença é muita. Muita diferença. Eu devia ter lixado melhor. Para tirar esses pontinhos brilhantes que você vê. Na verdade eles são um furo que fica da ondulação do verniz. Então se eu tivesse lixado mais um pouquinho. Ou lixado com uma lixa mais fina depois da 1200. Por exemplo a 2000. Eu acho que ia conseguir um acabamento melhor que esse daqui. Mas na minha opinião. Ficou muito bom. Eu gostei pra caramba. Então eu estou quase no final aqui. Se você gostou do vídeo. Clica aí no gostei. Na verdade eu não estou fazendo essas peças aqui. Pequenininhas só por fazer. Essa daqui foi mais um teste. Porque o meu objetivo mesmo é recuperar. O painel do tipo. Aquele painel principal com os contragiros e tal. Que o meu está um pouquinho. Opaco. E eu vou tentar dar esse mesmo acabamento aqui. Que eu achei que ficou muito bonito. Que é isso aí galera. Depois de todo aquele trabalhão. Eu consegui restaurar essa pecinha pequenininha aqui. Essa daqui. E a do painel. Olha só. Ficou muito bonita. Na minha opinião né. Só que eu não fiz essas pecinhas apenas por fazer. O meu objetivo mesmo vai ser restaurar. Toda a parte do painel do tipo. Porque a tinta dele também está bem gasta. Então foi mais um teste. Para saber se eu conseguiria fazer isso. Vou tentar também restaurar esse plástico aqui. Que é de um outro tipo. Vou fazer a mesma coisa. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo. Clique em gostei. E deixe o seu comentário. E não esquece de compartilhar.